E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fresh News Entertainment. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se já e ative o sininho das notificações para se manter atualizadas as novidades do canal. O vídeo de hoje, Joy Williams surpreende fãs, distribuindo dinheiro. Bora conferir o vídeo. O que é que você faz aqui? Eu posso chopear. Não, não, não. Estou falando com isso. Vocês saem daqui. Câmera, né? Deixa a outra falar, tá? O que é que você faz aqui? Eu posso chopear. Pode chopear. Vamos chopear o que você faz. Olha, meu. O que é que você faz aqui? O que é que você faz aqui? Não sei. Não, não é muito assim. Quanto, 600? 600 por dia, não é? Ok. Desaparece aqui, não é? Vai para casa descansar, não é? E aí, não é? Sim. Ok. E aí, não é? Ok. 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 Espera. Madala, você vai jogar? Departou. 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 Madala, você vai jogar? Departou. Departou. 9, 10, 10. É assim mesmo. Para aí, para casa. Vai para casa. É nós. Por dia, faz jogar, hein? Sim, sim. Tchacajé, esse que? Tem gente. Vai para... Onde? De casa. De doce. Você vai dever para casa. É nós? Obrigado. Faz jogar, senhor. Não, não, não. Mas o intervalo não vou conseguir. Ok? Ok. 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 Essa que andam para ti e para a senhora, ok? Estou lá kol Acts. Ok, está bom, ok! Olhaaa... Estes... Algame que me deu so ooh. Algame que deu sombrão. Steak kill. Aqui. Zu Hamida... Oh, yeah, yeah! Oh... Esse é o melhor para vocês, os dois, não é? Eu amo você. Vou tirar uma foto para você. Eu amo você. Vamos tirar uma foto para você, por favor. Ei, mano. Dê que ela é um milhaço do William. Ei, ei. Do William. Do William. Thank you, brother. Eu amo você. Tarei. Olha. Do William. Quando você olha para esta. Esta panha. Está me dizendo que este é um homem de abundância. Yeah. É. É. Este é um homem de abundância. É. 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 Por hoje, chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou, deixe seu like e se inscreva no canal. E não se esqueça de deixar o seu comentário. A ervação é o som. Muito obrigado e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.